Nós acreditamos que simplesmente a tontura, a vertigem, aquela dor de cabeça do outro dia seria uma intoxicação simples pelo álcool, mas nem sempre só isso. A gente tem intoxicações por cianeto, que seriam materiais muito tóxicos, carbamatos. O principal álcool geralmente que eles usam é um metanal, que é um álcool geralmente utilizado para combustível. Então é extremamente tóxico, extremamente grave esse tipo de situação. A gente tem produtos de metais tóxicos, que são cancerígenos, os próprios carbamatos têm um potencial cancerígeno de extrema potencialidade. Então nós temos riscos aumentados e graves para a saúde pública. A própria OMS classifica o uso de álcool falso, desses falsificados, como um problema de saúde pública grave. Então a gente tem potenciais importantes nisso. Certo, doutor. Agora, como que o consumidor vai saber? Ele chega lá no supermercado, a garrafa é igual, o rótulo muito parecido e ele não sabe o que tem dentro. Aí ele vai e ingere aquele produto falsificado. A gente sabe, a gente tem histórias aqui no Brasil de pessoas que perderam a vida por causa disso, inclusive cerveja. Como é que essa pessoa pode proceder? Como é que ela sabe que ela ingeriu, por exemplo, na saúde, nos sintomas? Como é que ela faz? E depois? O que ela tem que tomar como providência? Como que ela faz? Excelente. Juliana, na verdade, o risco maior que a gente pede que se atente a cuidados, geralmente é a compra de produtos em lugares mais confiáveis. O problema é que a gente tem visto que até locais confiáveis, como alguns supermercados grandes, têm comercializado alguns produtos desse tipo. Então, nós temos preocupações com isso, mas porque com o rótulo, as falsificações têm sido cada vez melhores, com rotulações, com descrição de produto e tudo mais, apesar de não tê-los fiscalizações. Então, esse é o risco maior que a gente tem. O que o paciente sente, na verdade, geralmente é associado a sintomas mais graves do que o que eles chamam de ressaca, né? Então, do que está acostumado, geralmente, então, uma dor de cabeça muito mais importante, algumas dores no corpo diferentes, sudorese excessiva, tremores um pouco mais importantes, mais significativos, porque aumentam riscos de um infarto, de um derrame. Nós temos riscos de gravidades como trombose, até levando à morte alguns casos, né? Desse tipo de medicação, desse tipo de produto. Isso é gravíssimo, né, doutor? Inclusive, intoxicação, é lógico, a gente está falando aqui de bebidas falsificadas, mas lembrar também, né, doutor, a questão do consumo exagerado de álcool, né? A gente sabe que as festas de fim de ano estão vindo aí, as pessoas gostam de brindar, de comemorar, mas tem que ser tudo com muita responsabilidade, inclusive, para não cair nesse tipo de golpe, né, doutor? Exatamente. A gente tem, pelo consumo natural do álcool, já alguns riscos, né? O álcool, ele se transforma em um aldeído quando ele entra no organismo, quando ele é metabolizado, e esse aldeído é tóxico, principalmente para a lobo frontal. Que seria uma área do cérebro responsável por comportamento. Então, desequilíbrio, comportamento, umas alterações para agressividade, muitas vezes. Então, nesse final de ano, que geralmente a gente se propõe, o pessoal consome um pouco mais, a gente tem esses riscos aumentados. Principalmente agora, também, em risco de pandemia, que nós estamos em período de pandemia por Covid, a imunidade também sofre com isso. A gente tem uma queda imunológica muito importante, muito mais grave, com o consumo exagerado do álcool. Então, um risco maior ainda para a população. Aproveitar que a gente está falando com o médico, vamos perguntar para ele. Quem exagerado, final de ano, comeu demais e jogou a cervejinha falsa por cima, meu Deus do céu, o que faz? No outro dia, como é que acorde esse problema todo? O ideal, o ideal, em relação à hidratação. A gente está consumindo muito mais água do que o normal. Geralmente, a gente pede que o consumo basal das pessoas seja em torno de 40 ml por quilo de peso. Isso seria você calcular, multiplicar 40 vezes o seu peso, você ter a quantidade de ml da hidratação diária. Quando, após um consumo de álcool, a gente geralmente pede que eles consumam em média 65 a 70 ml por quilo de peso, para que a gente possa se hidratar de uma forma ainda mais vigorosa, para que seja metabolizado ainda mais rápido esse produto, para que a gente elimine do organismo de uma forma muito mais potente e segura. Está certo, doutor. Muito obrigada pelas informações por ter aceitado o nosso convite. Obrigada.